Tudo então pra gente agora. Conto sim, eu vou te dizer que o tempo tá meio ansioso, as coisas estão chegando um pouquinho antes do que a gente previa na segunda-feira. Por isso, essa terça já é um pouquinho mais nublado, de muitas nuvens, mas pouca chuva. Isso é resultado da passagem de uma frente fria aqui pelo sul do Brasil. Ela veio com um pouco menos de intensidade, as nuvens, do que se projetava ontem. Esse colorido que a gente observa aqui nas imagens de satélite são justamente as áreas mais carregadas que nós temos. Elas encobrem os núcleos, que são essas manchas todas coloridas, elas encobrem mais as áreas do litoral de Santa Catarina. E tem um destaque para as manchinhas que aparecem em tons de vermelho, que estão mais em alto mar e também aqui embaixo na altura do Rio Grande do Sul. Elas devem se mover seguindo então em direção a Santa Catarina nas próximas horas. E isso vai ter um impacto na nossa vida. Porque o movimento da instabilidade em direção ao nosso estado é o que pode fazer com que a chuva caia ainda hoje. Vamos ver como é que tá o céu aqui em Floripa nesse momento. Se tivemos alguma alteração, fechou mais um pouquinho. É justamente essa a tendência. Olha o vento já se manifestando um pouco mais. 27 graus nesse momento é a temperatura. A sensação pode ser um pouco mais gelada justamente por causa desse vento que balança a nossa câmera. Essas características são marcantes. De vento, muitas nuvens hoje e amanhã aqui no litoral. Hoje os ventos mais intensos devem soprar no sul de Santa Catarina, chegando por lá até 60 km por hora. O que acontece aqui nas áreas da Grande Florianópolis? A gente tem picos de ventos mais intensos. As rajadas podem chegar ainda hoje até 40 km. Aí amanhã não tem jeito. Toda a costa catarinense, toda essa área que tá aqui em destaque, vai sentir esses ventos mais intensos. E aí sim, com chance dessas rajadas aqui de até 65 km por hora. A quarta-feira vai ser um dia de transição no tempo. A gente vai ter dois sistemas que vão atuar simultaneamente em Santa Catarina. O resultado é que essa frente fria que trouxe essa instabilidade hoje vai se locomover em alto mar, indo embora do nosso estado. E aí a nossa faxineira do céu, a alta pressão entra em cena pelo oeste. E é essa troca de bastão que vai acontecer entre os sistemas amanhã que vai criar duas realidades no nosso estado. Então o oeste já vai curtir, já que vai estar sob a influência da nossa faxineira do céu, sol e poucas nuvens. O que acontece na Grande Florianópolis? Aqui o sol vai conseguir aparecer, mas ainda luta com as nuvens e com o risco de pancadas de chuva. Um pouco instável por causa dessa transição. As temperaturas, elas voltam a subir um pouco mais onde a gente tem mais sol. Aqui na Grande Florianópolis, temos uma oscilação nos termômetros um pouco menor do que nos últimos dias. Mínima de 19, máxima de 26 em Floripa e Garopaba. Major Gersino, mínima de 15, máxima de 22 graus amanhã. Nos próximos dias, aí sim o tempo estabiliza. Na quinta-feira, o sistema de alta pressão se estabelece em Santa Catarina. E o resultado é sol e poucas nuvens. A umidade do mar atinge apenas dois pontos do nosso estado. O norte e o vale do Itajaí, onde por lá podemos ter um pouco mais de nuvens e uma chuva um pouco fraca. Aqui na Grande Florianópolis, muito sol. Na sexta-feira, ele segue conosco, mas aí já tem um ventinho querendo atrapalhar essa sensação de verão. Devemos ter rajadas mais intensas, que podem mais uma vez alcançar até 60 km por hora. Amanhã eu estou de volta e aí eu consigo trazer um pouco mais de detalhes sobre o fim de semana. Que eu fui até sexta, que é onde a gente tem um bom panorama. O fim de semana está um pouco instável, Polito. Eu estou torcendo pela chuva, mas a batalha está grande ali na atmosfera. Nossa, tudo pode acontecer, mas ao longo da semana você vai atualizando se tiver algum tipo de mudança também, né? Sim, vou atualizando, até porque a gente está precisando de uma chuvinha, tem seis rios em situação de emergência. Obrigado, Camila. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.